O uso de tecnologias no sistema educativo tem se tornado cada vez mais necessário, pois elas proporcionam formas práticas, lúdicas, interativas e dinâmicas para explicar um conteúdo. Pensando nisso, alunas da pós-graduação de enfermagem da UFSM criaram uma ferramenta tecnológica para o aprendizado da fisiologia da lactação. Essa tecnologia educativa audiovisual, no formato de um videoclipe de dois minutos e meio, tem como objetivo promover a aprendizagem da fisiologia da lactação. Este é um projeto de abordagem participativa, multiprofissional e intersetorial. A ideia do projeto LactaShow surgiu após algumas aulas de docência orientada em 2017. Depois de adentrar a literatura relacionada ao tema de fisiologia da lactação, trabalhar com música que eu gosto, acabamos pensando por que não criar uma música, né? Que falasse sobre a fisiologia da lactação para auxiliar na aprendizagem. E aí surgiu a letra da música e depois procuramos o curso de música em parceria com eles, com o professor Giancarlo, que na época dava a disciplina de criação musical, acabou surgindo a parceria e a melodia da música. Após a validação da parte musical pelos especialistas na temática, foi sugerida a continuação do projeto através de uma etapa musical. Essa etapa visual aconteceu após um levantamento bibliográfico de todo o conteúdo de fisiologia da lactação, né? Nos livros didáticos, enfim. E em parceria com o NTE, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Maria. Então, mediante algumas reuniões presenciais que nós tivemos, alguns encontros virtuais, mantivemos também contato via WhatsApp, a gente teve também algumas mini-aulas sobre o conteúdo da fisiologia, que não é um conteúdo fácil, difícil, sim, para se visualizar, né? Todas as questões anatômicas que envolvem toda a questão hormonal. Então, a gente precisou de umas etapas prévias para a conclusão do produto final. A música e as ilustrações foram importantes ferramentas para tornar o projeto uma tecnologia educacional. Hoje em dia tem muitas tecnologias que auxiliam, né? Na construção do conhecimento. E o vídeo é um produto muito importante que vem sendo muito utilizado na educação em diversas áreas, né? Na animação, ela traz com ela um poder lúdico de síntese, de conseguir demonstrar para as pessoas o conhecimento visualmente também. Então, quando tu faz um produto educacional que ele traz também uma animação, ela facilita muito no entendimento daquele assunto. Foi um projeto bem ambicioso e desafiador, né? Consegui fazer um videoclipe que une animação, cenas reais e ainda consegui transmitir esse processo complexo, né? Que é a amamentação de uma forma mais simples e mais lúdica. Foi muito divertido. É legal de construir algo assim aqui. Envolve muitas partes, né? Cada um vai colocando um pouquinho de si ali, adicionando seu conhecimento para criar esse produto final e único. O videoclipe pode ser acessado pelo site do Núcleo de Tecnologia Educacional. Coordená-lo foi uma oportunidade de aprendizado compartilhado incrível, que expressa o potencial da UFSM para produzir pesquisas e tecnologias, com a articulação de estudantes de diferentes níveis de ensino e profissionais de diferentes cursos e setores. Todos aprendem e produzem juntos e a comunidade ganha com o resultado primoroso expresso nessa tecnologia. Minha expectativa é que ele consiga proporcionar e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de todas as pessoas que puderem, que quiserem acessar a tecnologia, que sentirem necessidade de utilizar do conteúdo da tecnologia, ajudar os profissionais também na educação, com frente às pacientes e principalmente, né, o final dele é auxiliar no sucesso do aleitamento materno. Então, seja por meio da aprendizagem das mulheres, seja por meio da aprendizagem dos profissionais, eles se sentirem mais encorajados a orientar sobre a amamentação. Visualizar, né, esse videoclipe como um produto é um processo muito gratificante, assim, porque a gente tem conhecimento de todas as etapas que percorreram para a gente chegar nesse objetivo final, né. Então, que não somente envolveu a etapa de criação visual, mas também da música, né, que envolveu essa parceria dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto